O projeto de um postal de Detroit de João Ricardo Pedro. João Ricardo Pedro foi um autor premiado com o prémio Leia. Esta história fala-nos do acidente de convóios em Alcafax. Longe de imaginar o quanto aquela notícia nos dizia a respeito e os efeitos devastadores que teria nas nossas vidas, demorei a adormecer. Ainda hoje, trinta anos depois, seis internamentos depois, centenas de caixas de comprimentos depois, sessões de psicanálise, mesas de pé de galo, sanatórios, termas, casas de repouso, choques elétricos. Dou por mim deitado na cama, de olhos pregados no teto, a pensar nesses dois pobres maquinistas, frente a frente, sem tempo para uma travagem de emergência, sem tempo para saltarem das locomotivas e rolarem como cowboys sobre um manto de feno, sem tempo sequer para se questionarem acerca das circunstâncias insólitas, colossais, em que se encontravam, aos comandos dos seus exércitos indomáveis, semelhantes a dois generais inimigos que se reunissem entre as linhas avançadas para negociações de última hora, para uma tentativa de entendimento que evitasse derrota e a chacina e, porém, absolutamente conscientes da sua impotência para anularem o confronto, para o adiarem até, nem que fosse por breves segundos, escassíssimos segundos, os segundos suficientes para dizerem, em desolado uníssono, estamos metidos numa alhada. Poderiam depois trocar duas ou três palavras de conforto, histórias antigas ou amor aos comboios. Talvez um deles, o temperamento mais caloroso, começasse por confessar que, em miúdos, ele e o irmão se entretinham a apanhados caravelhos e afanhotes, lesmas, grilos, lagartixas, toda a espécie de bichos que saltam ou rastejam, e que, quais vítimas de um sacrifício que aplacasse a fúria dos deuses, os colavam com resina ao ferro dos carreiros, momentos antes da passagem do rápido proveniente da guarda, ou dos vagões carregados de volfrém e das linhas da panasqueira. Com voos demasiado importantes para efetuar a amparagem no pequeno apiadeiro cujo nome inscrito em azulejos, testemunhável o domínio islâmico sobre aquelas terras até meados do século XI, a altura em que os devotos das Santas Chaves de Cristo, sob os comandos de D. Fernando I, rei de Leão e Castela, expulsaram os sabacenos da faixa circunscrita pelos reis de Douro e Mondeiro. 900 anos envolvidos sobre o tão ilustre colégio seria nessa apiadeiro que o pai do maquinista, humilde funcionário dos Correios e amante de banda desenhada, aguardaria duas vezes por semana a chegada do regional que vinha de Lisboa e, em troca de 10 ou 15 gestões, receberia das mãos do revisor uma revista com as mais recentes aventuras do Capitão Meia Noite, do Flash Gordon, do Mandrake, do Barão de Dorset, do Kit Carson. Chegado a este ponto, é bem possível que o maquinista fizesse uma pausa, uma dessas pausas que, quando acompanhadas de um movimento descendente do olhar, quase sempre antecedem uma ligeira inflexão na voz, colocando a dois ou três tons mais abaixo, e revelam por parte de quem se prepara para prosseguir o rumo de uma confidência, o receio de vir a ser condenado pelo juízo moral do interlocutor. Claro que este receio pode adquirir diferentes matizes e significados, dependendo não só da matéria de que se constitui a confidência, mas, sobretudo, da relação que já existe ou está prestes a existir entre quem fala e quem ouve. No caso destes maquinistas, estamos perante dois estrelhos, dois homens que não se conhecem. No entanto, é provável que se tenham cruzado inúmeras vezes, a altíssimas velocidades, em circunstâncias que não permitiram mais do que um simples aceno. É provável até que tenham ambos a vaga memória de um encontro fortuito, ocorrido há muitos anos, ao balcão de um desses cafés que existem no interior das grandes estações terminais. Ou numa casa de banho pública, aliviando-se em urinóis adjacentes, trocando desabafos acerca do cheiro ao juízo, do tempo, do futebol, enquanto os anjos repousavam distraídos na superfície polida da pedra mármore. Música 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 Música